Salve, eu sou o Douglas Prieto e estou aqui para fazer o meu top 10 de 2020. Para quem não me conhece, eu sou editor da revista SBR e da 100% Skate. Todo ano eu sempre fico na dúvida em fazer uma lista dos 10 tênis só de tênis destinados à lixa mesmo, tênis para a prática do skate, mas esse ano eu resolvi abrir um pouco o leque e tem alguns tênis na minha lista que não tem a ver com o skate. Em décimo lugar, eu já começo com o aniversariante do ano, que é o Superstar, que recebeu diversas versões ao longo desses 50 anos aí. E aqui no top 10 de 2020, eu escolho a versão do Mark Gonzalez por motivos óbvios, pelo fato de ser um dos tênis que aparece no livro que ele lançou esse ano. Então o Superstar do Gonzalez é o meu décimo lugar. Na nona posição, eu vou de Kyle Walker Pro 2, modelo da Vans, que saiu agora bem aqui já no segundo semestre, quase no final do ano. Acho um modelo legal porque é uma silhueta bem diferente, tem um strap de velcro grandão e é um tênis que eu acho que arrisca um pouco e skate é sobre correr riscos também. Acho que o tênis do Kyle Walker foge um pouco do padrão normal, corre risco e é por isso que eu gosto dele. Em oitavo lugar, escolhi o Nike React Vision, um tênis que desde a primeira vez que eu vi ele, antes de ser lançado até, já fiquei bem interessado. Eu achei um tênis bem bonito, uma silhueta bem diferente do que a gente está acostumado a ver aí. E foi um dos tênis mais legais do ano e por isso que ele está aqui em oitavo lugar. O Chuck Taylor do Biano Bianchini é o meu sétimo escolhido. O Biano é um skatista bem importante na história do skate brasileiro e nada mais justo do que ele agora receber uma cola desse modelo icônico aí, o Chuck Taylor. Eu confesso que eu não sou grande fã de Chuck Taylor, mas com o nome do Biano, com as ideias do Biano e com a história do Biano, eu coloco um Chuck Taylor aqui na lista dos dentes. O sexto lugar é uma silhueta totalmente nova, feita especialmente para o Thiago Lemos, que ganhou um promodel pela New Balance e é um skatista de nível indiscutível, um símbolo do skate atual, resgatando tudo o que tem de bom no passado e preservando a história e projetando o futuro do skate. O Thiago é um cara muito importante, um skatista fundamental na história e ele tem um modelo agora pela New Balance, o 10-10, e ele está aqui na sexta posição. Fora que o tênis é extremamente bem construído, materiais de primeira, tudo do jeito que o Thiago merece. Quinto lugar é o Adidas com a Fucking Awesome, Experiment One é o nome dele. A primeira versão que saiu é preta e branca e causou alguma estranheza num primeiro momento. Teve gente que achou que não gostou tanto assim, mas eu desde a primeira foto gostei bastante, consegui ter um e é um dos tênis que com certeza vai marcar 2020 aí. A Fucking Awesome é uma marca que está sempre envolvida em projetos legais, vídeos legais, tem boas ideias ali, principalmente pela cabeça do Jason Deal. E esse Adidas FA Experiment One é o meu quinto lugar aqui do Top 10. O 4 da AES é o quarto lugar, um dos tênis que está sempre na lista dos meus preferidos de todos os tempos. Ele foi reeditado e relançado agora em 2020 e a AES é querida demais por tudo que fez, pelos times, pelos vídeos, pelos anúncios, pelos produtos. O 4 foi um dos melhores que eles já fizeram e agora eles reeditaram em 2020 e ele está aqui na lista, não podia faltar um S. Chegamos no pódio. Terceiro lugar é o ZX2 Kabust, tênis que foi lançado também com diversas cores e versões e é um tênis muito, muito legal. A gente ganhou um bolo aqui no formato de um ZX2 Kabust, comemos o bolo, calçamos o tênis. Eu peguei uma versão dele toda preta, que eu gosto bastante daquela cor, mas quase todas as outras cores eu acho legais também. As versões do Ninja são incríveis, as combinações de cores uma mais legal que a outra, mas eu fico com ele na versão que eu peguei para usar, que é um todo preto, com o Boost preto, ZX2 Kabust no terceiro lugar. O segundo lugar é um tênis que mistura várias coisas que eu gosto. É o tênis do Grand Taylor, que é um dos meus skatistas preferidos. É um blazer, que é um dos tênis bem legais também, um dos tênis que eu mais gosto. E ainda tem um pouco de ACG, que é uma linha da Nike de equipamento de outdoor, de all conditions gear, que tudo que é ACG eu acho bem legal, sempre estou atrás de ter produtos ACG. E esse tênis junta tudo isso. Nike Blazer, assinado pelo Grand Taylor e com uma pegada de ACG. Então, nada mais justo que ele aqui, quase no topo da linha. Chegamos no primeiro lugar de um ano de muita coisa bacana, então é uma posição disputada ali, mas o ZX8000 da Adidas com a Metropolitan é, para mim, sem discussão, o tênis mais legal do ano. Antes de mais nada, muito bonito, materiais muito legais, tem uma pegada de carro de corrida, que inclusive a campanha é baseada nisso, em corridas de rua e tal. Então o tênis tem meio que uma coisa de uma construção de carro de corrida, uma parte de uma coisa, outra parte de outra. Tem painel refletivo, fazendo alusão às corridas noturnas. É um tênis de uma marca extremamente relacionada com o skate, que é a Metropolitan, mas não é um tênis de ir para a lixa, eu gosto bastante desses tênis que tem a pegada de skate, mas não necessariamente é o tênis para usar andando de skate, afinal, o skatista anda a pé também e faz outras coisas sem skate. E é legal ter um tênis para usar, que faça uma relação com o skate nesses momentos também. E além de tudo, ainda a gente acabou perdendo em 2020 o Kate Huffinagel, e ele tem uma ligação íntima com a Metropolitan. Então, por todas essas razões, o ZX8000 da Metropolitan com a Adidas é o meu tênis preferido de 2020. E esse ano a gente tem o Extra, que é o pior tênis do ano. O pessoal do Snickersberry passou o ano inteiro falando aqui que eu sou especialista em tênis feio, mas eu não vou citar um tênis pela estética, não, eu vou citar o tênis pelo nome, que é o Adidas coronado, num ano que a gente cansou e não aguenta mais ouvir falar em coronas, não é legal mexer com um tênis que chama coronado, mesmo ele sendo batizado antes de tudo isso. Saiu uma collab com a Unity em setembro e deles tinham Adidas coronado, então nada contra o tênis, nada até mesmo contra o nome, mas a época é péssima para falar em coronado, então é por causa disso que eu coloco ele como o pior tênis do ano. Bom, essa foi a minha lista com meus 10 tênis preferidos do ano. Fique à vontade aí para se expressar nos comentários, comentar minha lista, falar a sua e o mais o que der vontade. Siga o Snickersberry em todas as redes sociais e um abraço!